Olá, crianças, boa tarde, tudo bem? Eu sou a professora Juliane do Colégio Sul-Americano, tá? E hoje a aula de hoje é do Maternal 1, tá? É sobre o círculo. Olha o que a tia fez para vocês, olha. O círculo, ele é bem redondinho, estão vendo? Olha, ele é o formato de uma bolinha. Vocês estão vendo essa bolinha? Sim. Quem sabe dizer que cor é essa? Que cor é essa? Azul. Muito bem, esse é o azul. Então, agora nós vamos pegar o nosso livrinho e abrir na página 97. Olha que legal. O menino está brincando de bolinha de sabão. Tá vendo? As bolinhas de sabão, ó, do formato de um círculo. Olha que legal. Agora vocês vão pegar o dedinho junto com o responsável e vão passar em cima da bolinha, fazendo o movimento do círculo. Olha, presta atenção, ó, o movimento do círculo, tá? Depois que vocês fizerem isso, vocês vão pegar o giz de cera e vão cobrir as bolinhas de sabão, o pontilhado. Tá? Fazendo isso, o que vocês acham de fazer bolinha de sabão em casa? Vamos fazer? Vocês vão pedir à mamãe, ou papai, ou o responsável que estejam com vocês, vão pegar um potinho, colocar água e detergente, tá? Aí vai ficar assim, ó. Depois vocês pegam o canudo e vamos brincar de bolinha de sabão. Ó, a tia Ju vai fazer, ó. Olha que legal. Bolinha de sabão. Então, brinquem bastante, tá bom, meus amores? Um beijo e até amanhã!